Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe pra 6 E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga Tuneida, encosta pra cá THM IFLP Essa vai ser foda, hein? Tá foda Chamou logo o Detroit Não, é porque ele sempre solta os tecidos racionais E ele sempre faz a virada do Detroit Aí hoje virou logo Aí hoje virou no porra É o DJ Aders, um monstro E FLP É um FL Família, sem maldade, mano Vamos mandar o vibe fazia Esse amigado já tá no meio do processo aí Quase fim da primeira fase, demorou? Não vamos deixar morrer, não Vamos tentar se entregar na parada, entendeu? Todo mundo saiu de casa pra ver as rimas, mano Ajuda a nos Vamos se ajudar, aí parceiro Se tiver com, por favor Dá um break aqui em volta da batalha Ah, suave, então Demorou? Que eu falei, Calais? É mesmo, hein, mano? Essa pancha aqui da luz foi mais Do que as rimas do pessoal aí Tá foda, hein, mano? Foi mais vibe Quem começou? Quem começa? THM vs FLP O FLP vai começar O parceiro já tá ligado É bom pro alto THM vai começar Perdão Que o geral É sangue negro É só o Grêmio É isso que dê É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é Eu tenho sabedoria, cê vai entender que eu te mato É o artefato, eu mostro a categoria Depois que você me tomou na chave Cê vai voltar pra sua periferia E vai ter se arrependido de rima E vai voltar pra sua aposentadoria Cê vai entender como o FLP Cê tem três siglas igual a THM Mas cê sabe que você já me peita Eu sei que agora suas pernas já treme Me tinto um bailão, deixa que ele vem comigo Sabe que eu peço de argumentação Já mostrei que esse vai ser seu perigo Hoje você pisa aqui na leste Que é a trincheira em cima do beat Mas você vai ver que perdeu para mim Que eu sou um gladiador desse elite Então Ele voltou e eu voltei também Pra mostrar como se faz Eu sei que você é o pitbull Mas você nunca é capaz Pode até faltar a minha voz Mas não falo de vontade nessa taça Sou uma G.I.D. nesse R.A.P Cê perdeu que eu sou um pitbull de raça 45 segundos de punch Já que eu sei de bater, né Felipe? Com MC que é fraco e é ignorante Demorou, demorou Demorou, demorou Irmãs em 3, 2, 1 Lima Pegaram o tempo errado Não precisa contar Eu mato sem tempo O FL sempre tem argumento Quando eu tô aqui Paisão Com a minha palavra eu não fico isento Qualquer lugar que você me trombar Sem maldade você se fudeu Em qualquer lugar que eu tiver na chave Cê vê que o chave sou eu Então respeita Na feita Não adianta ter THM Porque você sabe que quanto a FLP Você já treme Pai, sem maldade Eu ainda continuo na quota fama Eu ainda tô aposentado Mas filho bom A casa que torna Por isso eu volto Me reponto Eu mostro que não sou Afendi É por isso que eu mostro pra você Que eu tô rimando e sou MC Independente Sem maldade E eu vejo que você é o pior Tô cinco meses parado E olhando pro seu Eu vi que eu sou melhor Então tô difícil Você quer o quê? Sem maldade Cê quer argumento Ou pra você melhorar um pouco Cê quer que eu pare mais um tempo Tira mais opção Se você quiser Porque quando eu tô no Mac Eu mostro pra você Que cê fica embaixo do pé Não importa Se é o THM Se é o FLP O que importa é se pisar na rua E ver bem o que cê vai fazer É isso mesmo Obrigado Palminha sempre que acaba Aí tem sim Já pega já, irmão Vamos pra votação Da forma que eu comecei Só não passei, irmão Vamos dar Aê, vamos pra votação Rápido e rasteiro Barulho pra um só E com vontade Não gostou, palminha Barulho para cima De THM Computado Diferentemente Barulho para cima De FLP Jurados em 3, 2, 1 FLP 1 a 0 Mas tudo que vai volta Já joga a mão pro alto 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 Pode avisar que nós chegou Pra botar água no feijão Zona Leixão Caldeirão Zona Reixão Caldeirão Já te avisa que nós chegou pra botar água no peixe Zona Reixão Caldeirão Zona Reixão Caldeirão Vou, vou, vou Fechará, fechará Fechará, fechará Vou, 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 vou Ré Três, dois, um Viva Tá fui lá, tá lazer Vou ter que bater em você Por quê? Simplesmente pelo fato que eu nasci o FLP Eu não nasci pra perder, eu nasci pra ganhar Não importa, é o meu lugar Quando eu vejo o pódio, eu não tenho da mira pra me atirar Por isso eu atiro, quem tá na frente, puxa o gatilho Eu quero ver se você tem suspiro Mostra pra mim, se de castigo você ajoelha no milho Você levanta, mostra que você tem peito, que você tem a planta Não adianta, você não corre no almoço e querendo prato a janta Fala pra mim, caralho Quando cê cai, o quanto cê anda, falta no sonho Fala pra mim, tudo isso que eu pego e compõe Sem maldade, aê, vou falar pra você que eu não sou um vulgar Vai parado há cinco meses, do jeito que eu rima ainda tô atual Isso pra mim tá normal, sem maldade Eu nunca mudei o plano, nunca mudei o foco Nem a comunidade em que tô andando Quando eu ando, todo mundo sabe quem rima Todo mundo sabe quem desanima E todo mundo sabe que você é um sem disciplina Demolou, demolou, demolou Demolou, demolou, let's get it Rimas em três, dois, um, rima Amigo, cê falou que na sua primeira rima Você ia me atirar, eu não preciso disso É com a palavra que eu vou te matar Por isso que eu mato minha fome A verdade você nunca consome Pra eles você veio mostrar arma Eu vim mostrar que ela não é melhor que o microfone Ele acha que ele é um cara de fé Vai perder pra mim no beat Porque esse cara deu pé Infelizmente ele volta pra trás F.L.P. que vai de ré Eu sou cruego, MC Rariel, mas tudo timão Tô chavão, né? Ela já sabe, todo mundo já conhece Sabe, cê não desconhece Que os menor vem da oeste, mas na leste Ele causa estresse Você falou que você tá parado Mas cê sabe que eu faço a revolta E, Manu, manda esse jeito Eu não sei porque que tá de volta Tinha que ter ficado na sua casa Porque eu sou um cara veloz Tô te batendo com o verso E olha que hoje na leste, Manu, eu tenho voz Mas cê não teve a lucidez Infelizmente não foi eficaz Eu vim pronto pra acabar a sua paz Eu não tenho voz e você não tem fez É isso mesmo, é isso mesmo Terceiro! Terceiro! Comportado, comportado Valeu, valeu, valeu Injurados e 3, 2, 1 Terceiro round 4, 2, 2, 2 É bate e volta Quem começa? Matemática louca, hein? Raiz quadrada e é só um para o ímpar, amor Esse ZMC embaçado, mano Os caras vão começar, mano Os caras descobrem até a cura do câncer Mas não falam que perdeu, mano É foda Quem começa? Quem começa? Quem começa? Aí, THM THM versus FLP E THM vai começar, certo? FLP vai começar Quebrada, cês pediu no terceiro round É 4, 2, 2, 2 Tá daquele jeitão É vibe, meus amigos É vibe, meus amigos É isso mesmo Aumenta um pouquinho o mic Se der aí, meus amigos Aumenta esse mic aqui, ó Daquele jeitão, meus amigos Eu quero vibe Eu quero energia de vocês Tá só na primeira fase Eu preciso de vocês Rua, rua Rua, rua, rua Rua, rua, rua E aí, 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 aí Tá bom, tá bom, tá bom Rua, pã Faz uma buchinha Demolão, demolão Ha, ha E só tem duas opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer 32M se rima No só um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Demorou, tio Você sabe que FL sempre rima Não te desanima Quando eu tô no microfone Eu tenho minha doutrina Não, eu não vim pra mostrar arma Mas se for preciso Descarrega o dente Porque anos atrás Guerreavam pela paz Morreram de forma inocente Então fala pra mim Quem é o certo E quem que é o errado Você corre por você Ou você corre pra quem tá do outro lado Não, não importa Qual lado você escolhe E você mesmo se opõe Se cê fica em cima do muro Saiba que cê toma dos dois Ha Eu Não tomo bala de ninguém mais Eu faço os versos reais Cê tá na terra Eu não quero guerra Que a guerra Matou todos meus iguais E por isso que eu já te explico Sabe que eu tenho argumento Nesta terra onde o fuzil tá reinando Não quero armas Livros e conhecimento Ha Eu não vim fazer a rima De densidade Desse improvisado Eu Não vim para te matar Vim te educar Deixar um recado Que o sujeito homem Mano Brown já avisou Que era capaz Que ele tinha a caneta E tinha a bereta Mas ele só grita pro paz Tá bom Eu também grito pro paz Mas eu tenho minha sagacidade Eu prefiro a guerra de verdade Do que uma paz na falsidade Vamos ver o que faz É bastante Esse daqui é o FLP Se for atirar tiro também Mas não vai me matar Sem me defender Você vai se defender Você é inteligente Você é prepotente Na periferia Eu vou no foda-se E a guerra fia Porque eu tô sempre Cadê-la quente Isso que vai ser minha rima Sabe que você não dá neve Só como o Pablo Escobar Eu tô dentro dos lecos Eu vim te matar Porque eu sou um ata Tudo sério Na periferia Seja na favela Você é um ramela Você tá à toa Eu só não falo Fora-se pros bota Porque em casa Eu tenho a minha coroa Entendeu, pê? Fala pra mim Sem maldade Eu sou insano Eu prefiro deixar minha mãe esperando Do que não te ser ruim E ir lá deixar chorando Isso não faz sentido Você vai perder Vai perder a fominha Você falou do bota Você que não bota Se o bota encostar na minha mãe Ele perde o que tinha Você vai entender como que é Por isso o mano Eu não tô à toa Porque eu sei que a polícia tem arma Mas eu tenho a colagem Bota igual rockbop Tá vendo? Você que não tá pra entender O momento que eu falei Do FLP Ele não encosta na sua mãe Ele encosta em você E acabou de mesmo Gente Caralho Ramelém Mas tá ligado Você sabe Que o FL não ramelou Quando o polícia encosta em você Sabe que a vida da sua coroa Tá me acabar Aí você acabou de errar Você não fez a rima boa Você vem à toa Eu tenho conteúdo Eu rimo sobre tudo E eu sou o escudo Da minha coroa Então você vai ver Isso que vai ser na construção Sabe que a rima não é de enfeite Enquanto eu vou mandar a rima Você vai mandar a bala E a minha fé é o meu comete É isso mesmo Mais barulho Mais palmas A batalha foi muito louca Maravilha Cheio de graça aí pra vocês Dizendo que vocês vêm De todo lugar de São Paulo Todo lugar do Brasil Certo? Obrigado É isso mesmo Mas só não vai passar Só não vai passar pra próxima fase Então vote com atenção Certo? Barulho pra você Com vontade Se não gostou É palminha Daquele jeito Então vamos manter a disciplina E aí Cuidado aí com os baseados Já pedimos lá de uma vez Tá deselegante Ficar toda hora pedindo O salve é um só Não tem erro Você quer dar uns traguinhos? Vai pro outro lado Respeita o movimento cultural Uma parte de jovem aqui Certo? Vamos pra votação Pra gente ver o camoscão Barulho pra quem gostou Nas imas GFLP Comportado Diferentemente Barulho pra nas imas Do meu mano THM Jurados em 3 3, 2, 1 THM para a próxima fase Muito barulho para o EFM E aí E aí E aí E aí